E aí galera, aqui quem fala é BulletBronX, esse aqui é o meu canal e hoje eu vou falar do episódio 88 de Boruto Foi mal por não tá com o manto da Katsu que tá lá embaixo, eu não vou lá embaixo pegar só pra vestir Mas enfim, vai assim mesmo Esse episódio é diferente dos outros, ele foi até legal, tá ligado? Teve umas lutas top, tá ligado? E ele começa com todo mundo preso lá, com o Onoki guiando a galera E aquela menina que tem o Donjutsu também Que jogou o Inodino, o Genjutsu e trollou todo mundo Mas enfim, o Onoki chega na vila, vê a vila toda fodida Com todo mundo escondido, intocado, a população no toque de recolher Aí ele olha assim, porra, que merda foi que esses pivete fez quando eu tava fora, tá ligado? Aí chegou o Kula, falou, mestre, não sei o que, não sei o que lá, eu fiz isso tudo por você E aí o Onoki já ficou tipo assim, puta que pariu Eu acho que Boruto tem razão, esses caras vão fila da puta comigo E não é que os caras fila da puta mesmo O Kula chegou assim, largou o murro na boca do estômago do véio O véio desmaiou Aí ele falou, não, a gente tá com ele Eu sou desse o murro aí, mas a gente tá com ele É tipo assim, você apaga o véio na porrada Mas você tá do lado do véio, tá ligado? Mas de certa forma até entendo os malucos lá Porque os caras tá se desintegrando, tá ligado? Os caras tá morrendo E tipo, eles não podem fazer nada, tá ligado? O único jeito de tentar ficar vivo é... Infelizmente é matando alguém, arrancando o coração e botando no lugar, tá ligado? E é isso que eles tão tentando fazer E eu não sei como é que esse arco vai acabar Porque eu não sei se esses caras vão morrer Ou esses caras vão ficar vivos por algum milagre Tipo, eu fico na dúvida porque Se fosse em Naruto, lá no anime anterior Eu previ assim, os caras vão morrer Vai ser algo triste, coisa e tal Mas como é Boruto, que é tudo flores e bonitinho Aí eu não sei se vai ter essa parte triste, tá ligado? Eu não sei se alguém vai morrer Ou eles vão arrancar a coração de alguém E na época de Naruto, eu podia até esperar ele arrancar o coração de alguém E foda-se, tá ligado? Mas como é Boruto bonitinho Eu fico com o pé atrás Eu acho que essa violência toda não vai acontecer Mas tá aí, né? Shikadai, mais uma vez, dá uma de brilhante Salva a galera, tá ligado? Shikadai é o ninja mais foda dos genin Porque, porra, comparar Shikadai com Boruto atualmente Tá foda, velho Porque Shikadai é bem mais forte que o Boruto Mais inteligente, o cara é top Mas enfim, o que é que aconteceu? Shikadai jogou lá com o Nae, com papel bomba Salvou geral Pegou o trio dele Inoshikachou e foi lutar com o Pivete Que tem as habilidades físicas aprimoradas, tá ligado? Pivete lá, muito forte, tá ligado? Quebra todo mundo num cacete Mas Shikadai, como é o gênio Bola a estratégia, vai lá e derrota o Pivete E uma coisa que eu tinha muita dúvida Se o Inujin tinha ou não Que era o Jutsu do clã Yamanaka Parece que ele tem Ele mostrou pela primeira vez Ele usando a transferência de mente E eu fiquei, puta que pariu Isso me faz pensar que Inujin é forte pra cacete, tá ligado? Ele se é um idiota Que não usa a força dele direito Mas ele é forte Porque pensa assim Sai já era forte E ele, tipo A Inu, ela dependia Do Shin Kamaru E do Choji Pra usar a transferência de mente Por quê? Ela não poderia imobilizar O outro cara sozinho Porque ela não tinha jutsu pra isso Mas o Inuji tem, tá ligado? Ele pode usar Os desenhos da besta Pra atacar o cara E imobilizar E ele mesmo usar A transferência de mente, tá ligado? Então isso deixa ele Bem mais forte Do que a Inu Se bem que Ser bem mais forte Que a Inu Não é muita coisa, tá ligado? Mas a fusão A mesclagem do Sai com a Inu Ele ter o jutsu dos dois É muito foda Que é algo que eu esperava Do Shikadai também Ter o jutsu da Temari Mas parece que ele não vai ter, tá ligado? Se bem que ele já é bem forte Sem ter o jutsu da Temari Mas se ele tivesse Eu achava bem mais foda Mas não rolou Bem, também tivemos a parte Que o Koronamaru Encontrou o Mitsuki E só mostrou-se de relance E cortou Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei se o Mitsuki Vai olhar pro Koronamaru E meio que desistir Ou ele vai lutar Com o Koronamaru Imaginem se o Mitsuki Luta sério Contra o Koronamaru E o Koronamaru Luta sério com o Mitsuki Caralho Vai ser uma luta épica Mas eu acho que não vai acontecer Vai ser mais drama Do que qualquer outra coisa Mas Tá aí, né? A esperança última Que morra Se tiver a luta Com o Koronamaru Versus o Mitsuki Vai ser do caralho Mas as chances são baixas As chances são bem baixas Mesmo que lute Só assim De boaça Tá ligado? Meio que se segurando Acho que seria suficiente Pra o Koronamaru Entender a força do Mitsuki Mas enfim No demais é isso Bem galera Eu sou o Bullet Baronex Esse aqui é o meu canal Essa foi a análise Do episódio 88 de Boruto Valeu por assistir É nóis E Tchau 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 Tchau